Ei! Que saudade você! Nossa senhora! Ô, Jânio, eu não acredito que você não saiu de casa seis meses. Cara, olha, quase seis meses sem pôr o pé pra fora e eu não conheço ninguém que consegue viver tão bem nos extremos que nem eu. Eu acho que é porque eu já vivi em tanta situação adversa, né? Eu saí de casa muito cedo, já passei por tanta coisa, que eu tenho uma facilidade de me adaptar ao jogo da vida que tá propondo, né? A vida propôs isso. Tudo bem que não precisa ser tão radical. Na verdade, também, assim, eu já senti que tudo bem de dar uma saídinha, assim, eu fiquei pensando, né? Mas como minha mãe tá aqui comigo, eu trouxe minha mãe porque também ninguém aguenta ficar tanto isolado, né? Minha mãe tava muito isolada e não há psicológico no mundo que suporte isso. E aí, quando eu trouxe minha mãe, que é muito do grupo de risco, Naná, aí eu falei, cara, agora que eu não vou poder sair, né? Eu não vou correr esse risco porque... Mas a verdade também é que eu não tô sentindo falta... Assim, eu tô sentindo falta de tudo, mas, assim, eu quero sair quando eu puder fazer as coisas com alegria, com poder abraçar-me, né? Então, eu sou meio radical, assim, às vezes também não sinto nem vontade de fazer... Não dá pra fazer muita coisa, né? O que a gente pode fazer, assim, tão legal, assim? É que eu vou falar... Quando eu saí a primeira vez, eu fiquei cinco mesmo, sem sair. Ah, ficou trânsito. Quando eu saí a primeira vez, eu não gostei. Eu me senti empresa na rua por causa da máscara. E eu fiquei com um pouco de medo. Eu olhava pras pessoas, eu fiquei assustada. É muito novo. A gente não sabe o que vai... Mercado com essas coisas. Não foi legal. Quando eu cheguei aqui em casa, eu falei, ai, tô livre. Então, você não tá perdendo nada. É, eu sei disso também. E pra falar a verdade também, eu gosto muito de jogar, assim, com o que temos, né? E o que temos é uma ótima oportunidade também pra gente fazer coisas que a gente nunca teve tempo. Então, eu tô usando esse tempo pra umas coisas muito legais minhas, assim. Poxa, muita coisa que tava sempre na minha listinha de a fazer. E nunca vinha esse tempo, que a gente nunca acha. E eu tô fazendo. Fora, assim... Vocês também estudaram, né? Fizeram lá o grupo, os ensaios da perna. É, a gente... Você trabalhou, ó. É, eu... Cara, várias fases nessa quarentena, né? Umas fases que a gente quer ficar mais quietinho, mas eu basicamente me mantive produtivo de alguma certa forma durante esse tempo todo, assim. Sempre fazendo uma coisa ou outra, tentando ajudar muito, também me engajando em várias coisas beneficentes ou pra chamar atenção, né? A última coisa que eu me comprometi também foi com essa... De fazer uma live pra dar uma atenção pra essa coisa das vidas negras, né? Que esse movimento bonito que aconteceu. Então, eu tava fazendo a live com a Jesuton. Foi muito legal também. Amo a Jesuton. Amo o Jesuton. Ah, Jesuton é demais. Nossa, eu amo muito. E eu tava... Como você falou, eu também tava... A gente tava ensaiando online uma peça que é tão legal. Aqui tem até o seu filhão maravilhoso, gente. Tom, o que é Tom, né? Ah, você sabe que eu sempre fui fã do seu filho, né? Eu sempre tava criança, porque ele era uma criança há pouco tempo. Eu falava... Gente, o Tom é muito legal. Eu e o Johnny é o seguinte, galera. A gente saiu muito pouco. A gente se encontrou muito pouco na vida, né? É. Mas a gente tem um negócio... É impressionante. Toda vez que eu te encontro, eu me sinto tão à vontade. Eu falo coisas pra você que eu não falo com amigos meus, que eu vejo sempre. É engraçado. É legal. Eu me sinto à vontade... Eu também. É como se meu coração confiasse no seu. Sabe assim? É. Porque é... Você é uma pessoa, Johnny. Juro, foda-se. Eu não quero encher tua bola, não. Mas vou encher, foda-se. Você é puro, amor. É impressionante o quanto você é. Eu acho que teu pai e tua mãe... Na noite que eles fizeram você, eles estavam muito apaixonados. De verdade. Que bonito. Porque você é amor. Tudo que você fala, tudo que você coloca, uma história que você conta. Não tem como não ter uma dose de amor. É impressionante te ouvir falar. E é muito lindo e raro isso. Ah, obrigado. Eu não sei. Eu acho que eu confio nesse lugar em você. E eu tenho vontade de falar minhas coisas. Você sabe de coisas da minha vida? Que não é muita gente que sabe, não. É doido isso. E é pouco. É. Você encontra muito. A gente teve conversas já tão maravilhosas na vida, né? E aí... Durando o restaurante. É. É impressionante te dizer pra... Enfim, te agradecer o que você fala aí de mim. Não sei se mereço, mas agradeço, como dizia minha avó. Mas eu acho que a gente tem esse... Esse total relaxamento pra conversar, porque a gente sente muita verdade, né? Um no outro. Eu sinto você também, uma mulher muito de verdade. Você é quem você é. E você é transparente. E claro que a gente tem as nossas coisas que não dá pra sair abrindo pra todo mundo. Mas a gente se conectou com, acho que, esse lugar, né? De ser transparente e sem armar, sem ficar querendo fazer nenhuma... Sem máscara, né? Mas eu não tenho certeza nenhuma quando você tá perto. Eu fico sem... Não tenho certeza. Eu também. Não tenho certeza de nada. É muito bom isso, né? É difícil errar. É muito bom. Mas é muito bom. Olha, e você vai encerrar hoje a última live, é por quê? Você fez bastante, eu sei. Eu não fiz a quarentena. Ah, entendi. Você achou um número bom agora pra fechar. É. É começar uma nova fase também, né? Eu entendo. Às vezes é bom uma pausa, sabe? Até pra gente se sentar, pensar. É. É que não tem compromisso nenhum, assim. Eu entrava e a gente decidia, todo mundo junto aqui, o que a gente ia fazer, o que a gente ia fazer. Eu via. Eu via sempre, assim. Eu sempre dava uma olhadinha em você e eu ficava... E é uma turma muito legal que veio aí. Você tem amigos muito queridos. Você tem esse dom que é maravilhoso de aglutinar pessoas legais, né? Você já me apresentou gente super legal, né? Lá de Portugal. É. Você tem esse dom mesmo, amor. Porque você é muito querida. É. É natural que a gente atraia pessoas queridas também, né? É, então. É um espelho. Você é quase um espelho meu. Olha, sabe o que eu queria que você falasse? Eu fiquei muito encantada com esse projeto novo de vocês. E eu fiquei com vontade até de entrar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pras pessoas entenderem, até pra eu entender. Porque eu tô com vontade de fazer isso. Ah, que legal. Falo com o maior prazer. Eu até quero explicar melhor. Depois eu queria fazer um vídeo pra explicar melhor. Mas então eu vou fazer aqui pra você e pra todo mundo que tá ouvindo aí. Gente, escuta aí. Fala esse projeto que é incrível. Eu amei. Chama Amor de Quarentena, né? Quando me chamaram e eu li, eu já de cara... Já começou a minha criatividade já a pensar em tanta coisa. Porque basicamente é assim. Eu faço um personagem. Eu e os outros atores do elenco, né? Que sou eu, a Mari Chimenez, o Jonathan Azevedo e a Débora Nascimento. A gente faz o mesmo personagem. Que é uma pessoa, né? Que, claro, no caso eu sou homem, ela é mulher. Mas é uma pessoa que tá na quarentena sensível. Resolveu revisitar uns fantasmas do passado. Começa a rever um monte de coisa. E bate uma vontade dele, desse personagem, entrar em contato com um ex-amor que faz muito tempo que ele não vê. E que ficou... Que ele nunca disse tudo o que ele queria dizer pra essa pessoa. Ficou uma coisa mal resolvida, a parte dele, pelo menos. Então ele aproveitou essa pandemia pra falar assim... Cara, agora eu sinto vontade de falar com essa pessoa. Retomar um contato. E aí é isso. E aí o que acontece? A pessoa que comprar o ingresso vai ser essa pessoa a qual eu vou me dirigir. Ela vai receber todos os meus áudios, todas as minhas mensagens, contando como se essa pessoa fosse meu ex-amor. Então ela vai acompanhar... Ela não vai poder responder, mas ela vai acompanhar todos os movimentos desse personagem. Que fala de amor, que fala das dores, que manda música, que tá ali super sensível na pandemia e quer dividir umas coisas com ela. Então tem muito material que a gente manda. E cada ator... Eu fiquei louco. Eu falei assim... Cara, eu quero fazer tudo. Eu quero decidir quem é esse personagem. Eu quero mandar as músicas que eu acho que esse personagem queria cantar. As fotos que ele queria mandar, o que ele tá sentindo. E aí a produção deixou super livre. Então cada ator coloriu de um jeito esse personagem. Cantou, fez o que quer. Eu não vou dar spoiler, mas... E é tudo com uma... Não é nada... Tem um texto, tem uma dramaturgia que começou na Argentina. Aqueles são ótimos de dramaturgia. Então tem um cara que se chama Santiago Losa. Que criou esse projeto e já tá fazendo sucesso em vários países do mundo. E eles pegam sempre atores que têm uma voz conhecida pro público identificar. Então tem muita gente legal que tá fazendo conhecida nos outros países. Na Alemanha, na Espanha, na Argentina, no Uruguai. E o que é legal... Ih, me perdi. O que eu ia falar? Peraí. Eu entro, compro o ingresso, escolho um dos quatro atores... Sim. Pra que me mandem mensagem ou tudo isso que tá preparado, né? Áudio, música... É. E durante 13 dias, esse personagem, né? Esse ator vai comandar essa experiência com você. Você vai receber durante 13 dias as mensagens em várias horas do dia. Com toda a historinha que ele tá querendo contar. E a gente, nessa carentena que a gente tá, a gente tá caramba. E se a gente se apaixona pelas mensagens que vocês mandam? E se eu me apaixonar por você? Claro. Olha, é apaixonante. Eu acho apaixonante. Ah, lembrei que eu ia falar. É que tem uma dramaturgia, né? Mas quando eu vi, eu falei assim... Cara, eu não acho que é um texto pra ser falado como se fosse declamar um poema. Porque é bonito. O texto é bonito o que ele fala. Mas eu falei, eu falei pro produção... Lá fora, é bem diferente. A gente, como sempre brasileiro, sempre faz muito diferente, né? A gente dá um toque nosso. O que eu acho que é normal que todo mundo faz. É. Tem uma coisa nossa que é mais, sei lá, mais quente, assim, pro coração. Eu sempre... Quando eu li esse projeto, eu falei... Cara, mas eu acho que isso aqui tem que ser uma mensagem que passa... Como se eu... Eu me imaginei mesmo eu falando no WhatsApp pra um ex-amor. Pra uma pessoa que eu amo. Eu acho que tem que ser, assim, com uma intimidade, assim. A pessoa que receber aquilo tem que sentir dentro da minha casa, assim. Tem que sentir a minha respiração. E aí é muito legal. Porque eu fiz todo... Eu gravei tudo fazendo coisas mesmo. Tomando café. Então, tem barulhos. Tem toda a casa da obra do lado. E aí tem respirações, pausas. Tem hora que você sente quase a lágrima vindo. O sufoco do personagem. Então, eu... Porque poderia só falar o texto. Que já é lindo. Mas eu falei, não. Acho que a gente tem que... A pessoa que ouviu isso tem que imaginar. Que é muito real pra ela se colocar na história, né? Então... Tem imagem ou é só áudio? Tem imagem. Tem imagem. É, tem imagens. E vem cá. Na hora de vocês criarem o que vão dizer. Ou como vão agir. Você pensava também como você gostaria de receber? Se fosse você recebendo. Na hora de criar o que vai dizer. Eu adoro ouvir tal coisa. Então, vou mandar isso. Você se colocou por um lado com o outro. Eu pensava. Eu pensava, claro. Mas aí você tem que ficar coerente com o personagem, né? É. É o personagem carente, gente. É o personagem carente que não resolveu as coisas. Então, claro que ele queria receber um monte de mensagem. Não é, não é, gente. Cara, aí o que tem no carente que não resolveu ainda? Tem uma hora que ele quase fica meio puto. Dá vontade de lavar aquela roupinha suja, né? Aí... Mas tem amor, assim. Acima de tudo, tem o amor. Tem o perdão também. Eu não posso falar muito, mas... É tudo isso. Eu entendo, assim. É como eu penso mesmo. Que eu faria se eu tivesse isso. Uma relação mal resolvida. E eu ia aproveitar essa pandemia para falar de amor. Para falar de perdão. Para, de repente, também falar um pouco ali. De, ó, machucou pra caramba aqui, ali, ali. Seu filho da puta, seu filho da puta, né? Sei lá. Cada um faz um jeito, né? Será que a gente não pode também, depois disso tudo, fazer um... De um encontro futuro? Porque, assim, eu não tive nada resolvido com ninguém. Eu falei tudo que eu queria para todo mundo. Xinguei, já perdoei, já resolvi. Claro, assim. Quando você falou de um ex-amor, talvez tenha um que eu ia falar... Nossa, se me procurasse, eu ia achar legal, assim. Mas não que eu tenha alguma coisa mal resolvida para mim. Mas que eu gostaria de saber como ele está e tudo mais. Sim. Eu acho que ex-amor, né? Ex-relacionamentos. Eu acho que sempre rende muito boa conversa. Porque você viveu anos, né? Às vezes, com as pessoas. Você teve uma intimidade brutal. E não pode acabar de uma hora para a outra, né? Eu sempre penso isso. Eu adoro conversar com as minhas ex, né? A Marília, por exemplo. É. É no lugar de um carinho e de um respeito pelo que a gente viveu. E pelo novo também, né? Pelo que cada um está vivendo. São outras fases. Mas o carinho, o amor... A gente não pode esquecer por que a gente escolheu um dia aquela pessoa. É. Porque a convivência, sei lá, tem umas coisas que vão atrapalhando e tudo mais. Mas tem um lugar que tem que ser respeitado. Sim. Lá no início, né? A escolha. Quando você olhou e falou... Poxa. Se for de verdade. Se você sentiu mesmo aquilo. Sim. E eu acho que é nesse lugar que eu me apego. Para sempre. Todas as relações que eu tive, sabe? É. E ter esse carinho de um dia ter escolhido. De um dia ter sentido. De ter mexido em algum lugar em mim. Eu tenho saudade de mim ter vivido aquilo, né? É. É muito bom, né? E é legal que o amor se transforma também, né? Mas ele está lá. Mas é de uma outra forma, né? Outra forma. Agora, realmente, quem viveu uma relação que não foi digerida completamente, talvez fique a vida inteira, né? Nessa sensação de querer ainda resolver aquilo. Isso é triste, né? Eu acho que eu também sou que nem você. Eu sou daqueles que tem que resolver tudo rápido. Eu não deixo nada. Não consigo dormir se tem uma coisa que não está resolvida, né? E você acha que esse projeto... O que os outros países que já viveram esse projeto, já vivenciaram ele? Muita gente fala que ajudou a resolver alguma coisa. Cara, não comecei a pesquisar ainda. Eu estou louco para... Eu quero fazer essa pesquisa e depois eu quero... que os brasileiros me contem também como é que está sendo a experiência. Eu estou preocupada sem entrar. Eu acho que eu vou entrar. Eu comprei, né? Eu comprei para ver dos meus colegas. Eu estou curioso para ver como os meus colegas fizeram esse personagem também. Porque eu quero ver como é essa experiência. É tão inédito, né? Eu estou gostando de como o povo está criativo de conseguir contornar essa situação para as artes, para não deixar essa roda parar de girar da cultura, da arte e dos sonhos e do entretenimento. A gente... É tão difícil, né? É uma fase... Já estava difícil. Agora, com a pandemia... É. Haja resistência. Ela não está tendo a ser repetida para isso, né? É. Então, boa parte é repetida para o fundo Marlene Collet, que é para ajudar os técnicos e artistas, né? Principalmente do teatro, que estão desempregados há muito tempo. Esse é o setor mais, talvez, mais complicado, porque é o primeiro a parar e o último a retomar, né? Essa parte do teatro, cinema. Então, tem muita gente que se vira bem, né? Eu me considero muito privilegiado de estar nessa posição de parar... Tudo bem, de parar de trabalhar, né? Mas tem muita gente que é da parte de trás, dos técnicos, tudo, que realmente ficam impossibilitados, né? Me dá muita compaixão, assim. E eu tenho feito coisas para ajudar. E esse projeto veio perfeito para isso, né? Você sempre fez coisa para ajudar, Diane. Você... Posso falar? Você não existe. Mas a gente... A gente sempre acha, né? Que não está fazendo o suficiente, né, Naná? Porque... Ah, Fê Maria! Tem tanta gente precisando, né? Assim, se for pensar bem... Todo mundo, né? A gente pode ajudar muito. Como a gente é ajudado também. E, às vezes, é só com uma palavra mesmo, um sorriso, né? Já ajuda bastante. Eu acho que isso aqui que eu estou fazendo, que eu comecei a fazer... E... Assim, do mesmo jeito que eu estou aqui conversando com você, do mesmo jeito eu vou conversar com uma pessoa que eu nunca vi lá de Fortaleza. Sim. Lá de Fortaleza, igual. Então, isso eu acho que faz um bem. Você emprestar o seu ouvido para a pessoa. Ou para cantar. Ou para falar que está triste, que está carente, ou qualquer coisa. Não é uma autoajuda de jeito nenhum, mas é uma troca. Porque para mim é legal escutar. Eu também tenho dias que eu não estou legal, que eu estou... Então, eu estou em casa e falo, eu vou fazer, vou brincar com isso um pouquinho e ver o que acontece. Falar de coisas legais também, poesia e tudo mais. Sim. É uma maneira de ajudar. Eu acho que é assim, mas você sempre acha que pode fazer mais. Se todo mundo fizesse a metade do que você faz, o mundo estava salvo. Esse é o problema. Você faz muito assim. É. E se falo isso de boca cheia e com o maior orgulho... Ah, Mori. Eu tento. Eu juro que eu tento, assim. Eu me sinto... É muito genuíno, assim. Principalmente nessa pandemia. Veio muito a certeza, né? De como a gente não funciona sozinho. E de como a gente não pode querer ter a harmonia, ter o bem-estar. Se tudo ao nosso redor está desarmônico e está todo mundo batendo cabeça. Não tem como você ficar aqui numa redoma. Não existe isso. E essa pandemia deixou muito claro, né? Mas ela deixou muito claro também esse abismo de diferenças, né? Mas é legal até para a gente ter a consciência disso. E se colocar para diminuir essas diferenças. De tudo, né? Essa diferença do abismo social, né? E apoiar as diferenças que são minorias e que a gente também, às vezes, não olha, né? Que tem tanto direito quanto, né? Porque é lindo. A gente é muito parecido com o ser humano. Ao mesmo tempo, tem a beleza de ser diferente em vários aspectos, né? E essa conexão é muito legal, né? De sermos todos humanos com todas as nuances dentro. Mas temos muita particularidade que nos torna único, né? E por que a diferença você não acolhe, né? Olha que lindo que é a diferença, né? Assim, eu acho o maior barato. Seria muito chato se todo mundo fosse igual, né? E por que ninguém acolhe a diferença? Por que todo mundo tem uma prevenção com o que é diferente, né? A gente está nessa... Essa pandemia serviu muito isso para a gente olhar para isso, né? Pelo menos para mim. Mas o que você aprende com as diferenças? Muito. Se as pessoas soubessem escutar por que é diferente, qual é o motivo daquela pessoa pensar diferente de você, agir diferente de você, é tão legal porque eu escuto muito. Eu adoro escutar. E às vezes eu não concordo com o que eu estou ouvindo. Mas ele me faz parar para pensar. Sim. Eu entendo por que aquela pessoa pensa assim. Eu não penso assim. Mas eu entendo por que aquela pessoa pensa assim. Só de você entender, te dá um alívio. E no final das contas, é isso. Porque cada um faz as suas escolhas. O que você vai falar para mim, eu posso também não concordar com você. Mas é a sua escolha. Tudo bem. Isso não vai influenciar na minha escolha. A minha escolha vai ser com base no que eu penso. Claro. Mas é muito legal a troca, porque a troca às vezes faz você abrir muito a cabeça. Porque a gente está em constante mudança, né? Gente, quando eu olho para trás, eu vejo... Eu já mudei tanto. São tantas fases na vida. E você vai aprendendo tanto, vai amadurecendo sobre tantos aspectos. E o olhar começa a mudar tanto que não dá para a gente fixar numa ideia nunca, né? Eu sempre acho que... Quanto mais eu descubro, por exemplo, que eu... Quanto mais eu acho que eu sei, é mais quando eu descubro que eu não sei nada. É. Então, eu sei nesse momento essa a minha consciência do momento. Mas amanhã é que vai ser, né? A gente muda tanto. É, é. Eu achava... Antes de eu fazer 50 anos, eu achava que eu sabia muita coisa. Já que eu já tinha vivido, inclusive, mais do que eu devia ter vivido para a idade que eu tinha e tudo mais. E quando eu fiz 50 anos, não sei o que aconteceu, que virou uma chave. E que eu falei... Gente, eu não sei nada. Eu achei que soubesse de muita coisa. Eu não sei de nada. Porque eu entrei num outro lugar que não é fácil, não é fácil, mas é libertador. Quando você encara esse lugar. É libertador. Eu não sei te dizer direito ainda. Um dia eu vou falar sobre o 50 anos, o 50ão. Você não chegou lá, né? Tô chegando lá. Tô chegando lá. Daqui a pouco me aguarde que eu vou poder falar. Mas eu já tô sentindo as vibes. É. Mas o negócio... Vem que eu te conto tudo. Ó. Mas é o... Não muda seu cabelo. Tá tão lindo. Você tá um charme com esses branquinhos aqui, ó. Tá uma loucura, o grisalho. É. Tô precisando cortar um pouquinho esse cabelo. Só que eu tô homem das cavernas. Tira esse boné. Falei, gente, não dá. O que é que eu posso cortar pra você? Cortei do Tom. Ficou lindo. É. Ah, ó. Pode ser. A gente é meio vizinho. Podemos. Foi. A hora que você quiser. A gente podia jogar. Aí eu adorava jogar aqueles jogos que você tinha. Lembra? Ah, amor. Até hoje. Eu sou que nem criança. Jogo de tabuleiro, de baralho. Vai madrugada. Eu lembro. Logo que eu te conheci. A gente lá em Búzios. Lembra? A gente jogou um negócio que não podia mexer a mão. Ah, foi Búzios. É. Aí você... Aí... Era a Cláudia. Eu, você, Estela. Aí... É. Eu só tinha que responder. Eu não lembro desse jogo que era. Você que levou esse jogo. Aí eu queria mexer a mão e você ficava assim na minha frente. Você era do time oposto. Segura. Não vai chamar. Você não roubar. É. Aí você segurava a minha mão. Você falou, ai, meu Deus do céu. Eu tava... Eu mal te conhecia. Ai, foi uma delícia. Foi uma delícia. Muito bom, né? Você que é uma delícia. É uma delícia. Você que é, minha mãe. Ah. Eu queria... Olha, eu preciso sair daqui pra dar espaço pros seus amigos maravilhosos. Aí eu vou continuar acompanhando você. Mas só pra finalizar, eu acho que o que você falou, esse... Nos 50 anos que deu isso daí, esse spline de você falar, não sei nada, é o começo da sabedoria, né? Quando a gente começa a admitir que realmente a gente não sabe nada. Nada. Muita coisa que eu achava que era, não é. É. Eu tenho uma... Sabe? É. Eu tenho uma frase que eu tô gostando muito de usar. É, ultimamente, é... Eu desconfio muito de mim. Porque eu acho que a gente fala, às vezes, depois você fala, você fala assim, mas é isso mesmo que tá rolando? É isso mesmo? A gente tá tão acostumado com a nossa autoimagem da gente, né? Que, às vezes, a gente nem... Não vai fundo na nossa verdade. A gente só vai replicando as coisas. Então, e como a gente muda muito, eu sempre falo isso, eu desconfio muito de mim. Porque eu tô falando isso agora, mas amanhã eu não sei direito se vai ser isso. Eu acho que sim. Nunca tinha pensado nessa frase, assim, de desconfiança. E isso também é libertador. É. Porque você... É legal você ter opinião, mas você não ser convicto dela é mais legal. É, ser flexível, né? Pra poder mudar, né? Ela pode mudar. Porque tudo... Não tem nada estático, né, amor? Tudo é dinâmico. Então, tudo vai mudar. Tudo muda o tempo todo. Então, claro que a gente vai mudar. Olha aqui, a gente vai mudando fisicamente, a gente vai mudando na cabeça. Tudo isso muda. Até um dia eu não sei onde a gente vai parar. Não sei pra onde a gente vai, mas... Então, você tá cada dia mais lindo. Tem jeito. É bondade sua. Tá, amor. Eu tenho uma foto sua. Sei lá, sem cabida, malhando, alguma coisa. Você malha, você cuida. Você tá em casa, você cuida. Tá tudo certo, amor. Olha, eu só cuido pra manter um mínimo de dignidade. Essa... Eu também. Porque senão a gente vai ladeira abaixo, meu Deus. Mãe de Deus. Vai, vai. É por causa. Você que é eternamente gata, minha amada. É. 53 eu fiz nessa pandemia. Mas é isso. O que é? 53. 53. Maravilhosa. Ah, quem dera, né? A mulher chegar nessa idade toda assim, gata desse jeito. Tá lindo. Olha. É saudade que você tá de mim. Obrigada por ter. Eu tô com muita saudade de você. Espero muito te ver em breve, viu? Vamos tomar açaí junto daqui a pouco. Lá naquele lugarzinho que você me levou. Vamos. Tá? Vamos ter. E ó, adorei o projeto. Se eu entrar, depois eu vou te dar um feedback. Ah, me fala. Eu vou escolher você, tá? Tá bom. Obrigado. Agradeço a preferência, hein? Eu te amo. Beijo. Eu te amo, amor. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Eu não sei te tirar. Não tem tizinho. Ah, pronto. Lindo. Gente, ele é uma coisa. Ai, que cara legal. Que coração que ele tem. É impressionante. Que delícia abrir a minha última live com esse cara. Tão incrível. Tão especial. Feliz. E aí, pessoal? Como é que tá? Eu não vi nenhum comentário, porque eu não consegui prestar atenção em mais nada. Quando ele entrou. Então, não sei. Tô até meio tonta. Vocês estão se divertindo? O que a gente vai fazer agora, depois disso? Respira. Eu vou entrar nesse projeto dele, hein, gente? Vamos ver aqui. Oi. Oi, lindona. Tô me recuperando ainda, mas tô bem. Já voltei a trabalhar. Você tem algum problema? Sim. Sério? Sério. Quanto tempo, Paloma? Eu fiquei em isolamento 50 dias e fechadíssima em casa. Mas eu tô diagnosticada há dois meses. Mas tô me recuperando, assim. Minha recuperação é lenta. A carinha tá ótima. A carinha tá ótima. É. Voltando a trabalhar, voltando a rotina. Tentando seguir a vida, né? Porque... Me adaptando, né? Porque... Querida, você entrou aqui hoje pra alguma coisa. Sim. Eu queria... Vai ter que falar com todo mundo hoje. Então vai ter que ser mais rápido. Eu só não falei rápido com o Johnny, porque não dá pra falar rápido com ele. Sim. Eu entrei aqui rapidinho mesmo. Eu já queria entrar, fazia muito tempo, com a conta desse cantinho, né? E eu queria fazer uma declaração de amor e admiração pra ninguém mais, ninguém menos que você. Naná, eu te conheci no Hora de Naná. E desde sempre, assim, você me chamou muito a atenção pela tua sensibilidade e pelo teu tato de ouvir o outro. Isso me chamou muito a atenção. E aí eu comecei a te acompanhar e com as suas lives deu uma certa intimidade, né? Que você deu pra gente. E, assim, é incrível o bem, assim, que você me faz. Eu sempre falo que você me traz uma luz gigantesca pra mim, assim, e é muito louco e muito surreal, assim, todo esse afeto. E essa admiração que eu tenho por você que é gigantesca. E por isso que eu criei esse cantinho pra tentar retribuir e repassar todo esse afeto e esse carinho que você traz pra mim, esse bem que você me faz pra repassar pra você também. Então, é por isso que eu creio isso aqui. Você consegue. E você consegue passar. Ai, que bom. E eu queria muito te agradecer porque você deixou a quarentena muito mais leve. Eu fico muito feliz de você ter feito todo esse projeto que a gente conseguiu te conhecer melhor. E eu passei até a admirar, assim, e tirar um afeto muito gigantesco por você. Muito mais ainda, que sempre cresce. E muito obrigada. Eu sempre te falo que eu sou muito grata por te ter aqui. E vou carregar pra sempre. E eu sempre falo pra você. Obrigada por ser quem você é. E obrigada por tudo mesmo. Como eu sempre te falo. Você é meu raio de sol. Mais sem charme. E muito obrigada, Naná. Você é gigantesca. Você é gigante. Muito obrigada. Você vai me fazer chorar? É isso? Não, eu tô segurando aqui o choro. Mas eu entrei pra te falar isso. Como é tua última live. Eu entrei pra te falar isso. Pra agradecer por tudo. Eu que agradeço o carinho. Nem sei se merece tanto. Esse carinho todo. É uma graça. Realmente, eu falo, poxa, que bacana que eu pude contribuir a outro lugar e tal. Muito obrigada a você. Que você fique boa logo. E eu vou... Eu tô saindo agora, mas eu vou... Daqui a pouco eu volto. De vez em quando eu vou fazer umas, assim, surpresa. Não vou me dar nada de quem. Viu? A gente sempre... Eu sempre vou estar por aqui. Eu sempre vou estar te enchendo o saco por aqui. Pode encher. Não tem problema nenhum. Tá? Obrigada, viu, Naná? Um beijo no seu coração. Um beijo pra você. Adorei sua declaração. Imagina. Tchau, tchau. Tchau, linda. Beijo. Eu não tô conseguindo, sabe o que? Ah, pronto. Eu não tô conseguindo tirar ninguém. As pessoas que têm que sair. Louco, né? Gente, como é que estão os comentários? Eu não vejo nada, porque eu não leio. Não, de vez em quando eu volto, gente. Vamos lá. Fabi, Thaís, Marilene, Carlinhos, Marcinha, Érica Raíssa, Eveline, Brenda. Rosana, beijo, meu amor. Gente, só gente legal. Que coisa gostosa. Então, vamos lá. Quem que vai entrar aqui pra fazer o quê? Chamei. Quem solicitou? Também vou sentir falta, Brenda. Entrou alguém, mas tá no escuro. A gente não tá vendo, não é isso? Gente, por que que eu não tô conseguindo? Sabe aquele xizinho de a gente cancelar o convite? Eu não tô tendo isso. Ó, quem entrou agora vai ter que sair e talvez entrar de novo. Porque eu não consigo tirar a pessoa. Que tal? Alguém sabe me ajudar? Quem é que tá aqui, gente? É a Ana? Não sei. Ó, tô ouvindo. Querida, você tá aí, mas não tô conseguindo te ver e nada. Talvez você tenha que sair. Eu não sei usar, eu penso diretamente. Sei. Não consigo ouvir. Eu não sei como tocar com isso. Você tá me vendo? Eu tô vendo você. Você não tá me vendo, não? Não. Tá tudo escuro. Tem uma tela preta. Mas olha só. Tem um xizinho do seu lado direito? Sim. Se você clicar nele, talvez você saia e talvez eu possa te convidar de novo. Ou que alguma coisa da conexão pode ser. Clica nesse xiz que você vê aí. Tá vendo? Sim. Agora eu tenho que... Aparece abandonar, não? Talvez. Aham. Que pena. Que pena. Agora, por que que é que eu não tô conseguindo ter esse controle, gente? Alguém sabe me explicar? Malu? Hein, gente? Porque assim, eu vou chamar as pessoas, mas as pessoas que têm que... Que tem que sair, não é isso? Eu vou dar um beijo na Malu, só. Malu, rápido. Só porque eu te amo muito. Malu, você foi a revelação da minha... Da minha live. Minha mais nova amiga de infância. Cadê você, Malu? Ih, Malu, não tá podendo. Malu, não tá podendo. Tá? Cita aí também, que eu tô vendo. Alice, querida. Oi, amor. Como vai você, Maluzinha? Linda. Eu tô horrível hoje, gente. Nossa, de pijama. Atirada na cama. Você não é horrível nunca. Tava com saudade. Eu tô com saudade de você também. Tava corrido vir aqui, que agora que eu tô trabalhando, ficou corrido de... O que você tá fazendo? Me conta. Então, meu pai, ele tem uma empresa junto com um sócio dele que é advogado. Então, eles têm um negócio de advocacia. E eu sou a nossa nova estagiária da empresa. Então, tá muito legal, tá corrido. Tô muito feliz. Mas você foi lá pra onde ele tava? Você falou que ia passar um tempo aí. Não, por enquanto, por enquanto, tô fazendo tudo pelo computador. Tá. E aí, daqui um pouco, se eu ficar em experiência e der tudo certo, aí vou pra lá. Tá. A minha pergunta é, você já escreveu alguma coisa por agora, por esses dias, nova? Alguma coisa? Nada, amor, nada. Tô... Tá sem inspiração. É... Sabe quando a gente tá cansadona, assim, e parece que... Ah, eu acho que é muita adrenalina de um trabalho novo e tá estudando e que aí não... Parece que tô tão sobrecarregada. Não se cobra. E... É. Se joga aí nessa fase que você tá aí, que é ótimo. Posso te apresentar uma pessoa? Pode. Quem é? Tô aqui com a minha mãe hoje. Ah, como é seu nome? Meu nome é Natália. Natália, deixa eu te falar. Fala. Você é uma pessoa tão soltuda. Tão soltuda. Tão soltuda. Você agradeça a Deus, porque a sua filha, além de te amar, ela é minha paixão. Eu fiquei apaixonada por ela. Ela tem uma sensibilidade, ela tem um cuidado, ela tem uma maturidade tão maravilhosa. Que eu fico até emocionada junto com você. Eu tô muito feliz. Que vida que você criou? Do seu jeito? Sei lá. O que você deu, serviu? Eu tava falando pra ela agora, né? Que eu não tô muito bem hoje, sabe? Eu sofro com depressão e coisa. E hoje não é um dia legal pra mim, sabe? E eu tava aqui conversando com ela sobre isso agora. Antes de chamar ela, eu dizia assim, filha, a mãe não tem motivo pra chorar. Só de olhar pra ti e pro mano, assim. Mas hoje eu não tô num dia bom. Mas a gente vai passar. Normal. A gente tem dias que a gente não tá bem mesmo, não. Mas olha só. Sinta-se abraçada por mim. Obrigada. E eu quero te dar parabéns mais uma vez. Porque não sei o que você fez, mas deu tudo certo. Obrigada. Se você fez torto, se você fez... Não sei como você fez. Não interessa. Mas deu certo. Porque sua filha é incrível. E ela vai te dar muita alegria na vida. Quem tá aí, gente? Incrível, né? Eu sei. Obrigada. Muito incrível. Demais. Não sei. Tô nervosa hoje. Porque eu amo muito essa mulher. E eu amo muito as duas também. Tem uma conexão muito forte com a Naná. Ela é incrível. E como hoje não é um dia bom da mãe, Às vezes eu também fico um pouco afetada por tudo isso. Mas a minha maior força, assim, é ser forte pra ela. Então, eu faço o meu máximo. Às vezes eu não sei se é suficiente, mas... Eu dou o melhor de mim todo dia. Vocês param. Vocês estão me emocionando. E agora, no meio de vocês duas, abraçadinhas, assim, ó. Eu também. Falando nisso, falando nisso, Naná, fiz 18 anos agora. Dia? Dois. Dia dois. É verdade. Você era virginiana. Parabéns, meu amor. Dezoitão, é? Dezoitando. Que coisa mais linda. No estilo. Com emprego novo. A gente vai comemorar ainda esse aniversário lindo que você fez. Sim! Sim, no Rio de Janeiro. Tu mora no Rio, Naná. Eu moro no Rio. Você deixa ela vir aqui passar os dias comigo? Só se eu for conjunto. Não. Pode ir. Tá. Então tá. Então vai lá. Ó, tá. Você não vai parar de ir. Não é eu, não é eu. Se eu for legal hoje, vai acabar. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Aonde que tu mora aí no Rio? Eu moro no Leblon. Ai, que chique. Ai, que máximo. Não sei se é chique, mas é gostoso. Ai, é muito tudo. É. A gente ainda vai. Quem é que mora contigo? Meu filho. Que pessoa? Pergunta dele. Qual é o teu filho? Quem é ele? Mãe, eu tô... Ele vai aparecer. Talvez ele apareça até o final dessa live. Gurizinho da malhação. O gurizinho da malhação. É, o gurizinho da malhação. Toca aquele? Hã? Ele toca, né? Ele toca. Ele compõe. Ele toca. Ai, ele é muito fofo. Eu assisti toda a malhação dele. Toda, toda, toda. Então, a gente não arrasou? Você fez uma foto. Arrasou. Tu fez um filho muito fofo. É verdade. E a gente vendo ele na malhação, eu imagino que ele seja aquele gurizinho da malhação na vida real, sabe? É bem parecido. Mas é incrível. Ele é muito fofo. Ele era muito fofo na novela. Muito fofo. É. Ele deve ser aquilo aqui, né? Ele deve ser um bom menino. Eu sempre falo pra mãe, Naná, que agora o meu irmão tá deixando o cabelinho crescer. E aí o cabelo dele tá já, assim, quase no ombro. Tá parecido com o teu menino. Tá muito parecido. Muito parecido com o teu menino. Muito parecido. Só que a gente nem tem como mostrar porque é um bicho do mato. É, ele não aparece na câmera. Ele detesta a câmera. Ó, o que eu tô falando aqui, ó. O guri sou eu, ó. Cá, 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 cá. O guri sou eu. Que maravilha. Ai, eu sou tua fã, menino. Sou tua fã. Tá bom, eu não sei. Menino. Mas, menino, quantos anos ele tem, Naná? 23. Ah, é um gurizinho. 23, bem novinho. É um homem, tá, amor? Não é um homem. É um homem, claro, claro, claro. Ela ainda mexia com a guriazinha. A Luísa ainda é uma guriazinha pra mim. Criança. No dia do meu aniversário. Por que pra mim não vão ser criança, né? No dia do meu aniversário, Naná, ela no telefone falando assim pra minha tia. Não, vai vir só umas coleguinhas dela aqui de tarde. Umas coleguinhas. Só desde uma criança. Amor, vocês vão ter 50 anos. A gente vai falar, ah, meus filhinhos, minha criança. É assim, minha mãe é isso. Mãe é isso, né? É. Eu sou. Agora eu sou seu fã também. Ai, tu é meu fã? Viu? Ai, querido. Beijo. Me segue no Instagram, então. Meninas. Ó, vocês são lindas. Obrigada, Naná. Você também é linda. Você é uma mulher linda. Ela é maravilhosa. A gente é. Todo mundo é. A gente é do bem. Ó, não, não, não. Pera aí, eu tô muito triste que agora não vai ter mais live pra eu entrar aqui, pra gente conversar. Eu vou ter que te ligar por vídeo chamada pra gente conversar. Porque eu não vou ficar sem. Vai ficar um pouco. Eu vou dar uma pausadinha. Eu fiz 40. Essa é a... É a quadragésima. Quadragésima. 40 anos, amor. Já foi. Cara, muito, muito demais. Foi incrível. Mas aí, como que a gente morreu bem? Foi incrível. Foi incrível. Mas não some pra gente te ver. Não, não sumo, não. Qualquer hora eu vou aí na cidade de vocês visitar. Isso! Vem. Vem conhecer a encruzilhada. Vai ser bem recebida aqui por nós. É tudo humilde, tudo simples, mas com muito amor aqui. Eu amo. A gente vai no Rio também. Que a gente vai no Rio, que agora... Nós vamos no Rio também. Agora eu vou juntar... Mãe, hein? Pra gente ir pro Rio. Nós vamos juntar um dinheiro pra aí te ver depois da pandemia. Combinado. Malu, não deixa eu te escrever. Tá. Não, eu vou... Tá? Vou botar com um conteúdo novo. Beijo, Naná. Te adorei. Também. Muito prazer. Obrigada. Cuida da menina aí, que a família trabalhou ouro, viu? E você também. Se cuida. Ih, travou. O que que houve? Malu? Gente, e não aparece... Vocês estão me vendo ou travou eu também? Sabe o que acontece? Não aparece o negócio pro... Isso. Foi? Eu não tô conseguindo desligar. Adorei, Malu. Você e sua mãe. Adorei, adorei, adorei. A Malu bombou nessas lives. Escreve muito lindo. Ah, tô aparecendo. Seu, querida. Manda um beijo pra você. Um beijo pro meu primo lindo. Garabete. Roger. Beijo, amor. Beijo. Beijo, amor. Beijo, amor. Só pra dar um beijo de tchau. Você foi presente. Bastante. Ah, meu amigo. Eu falei. Meu amigo da quarentena. Tô acontecendo tanta coisa diferente nessas duas últimas lives que eu acho que talvez... Sei lá. Não. Não vem, não. Eu não vou continuar, não. Vou dar um tempo. Porque não tá aparecendo o nome, tá vendo? Apareceria Carlos Vieira embaixo do teu nome. Pra mim não tá aparecendo o nome das pessoas. Você não tá conseguindo tirar. Aí a Marcinha. Quem mais tá aqui? Tom, Tom. Não, eu tenho que dar uma boa. Eu vou chamar todo mundo pra chamar a Marcinha. Eu vou chamar todo mundo pra dar um beijo. De despedida. O que você quer falar? É o seguinte, é o seguinte. Não, eu não queria falar nada. Eu queria falar que foi lindo esse teu projeto. Foi incrível. Adorei ver ele nascer. Desde lá da Hora de Naná até esse que eu chamo de Meia Hora de Naná. Que às vezes o Instagram já tá querendo... O Carlos é que falou. Vai ter... Na live hoje. Vai ter na live hoje. Na live. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Na live. Olha, meu amor. Você... É hora de Naná. Meia hora de Naná. Duas horas de Naná. Né? Que o Instagram... A live passada deixasse você ficar aí três horas de Naná. Uma semana de Naná. Quarentena de Naná. Então foi lindo. Foi lindo. Acho que me encerra com uma... Uma vibe incrível. O que vier disso vai vir melhor ainda. Cada vez melhor. Conte comigo sempre. Você é muito importante em tudo isso. Você sabe disso. Eu sei. Você também. Você participou demais. Você... O Carlinhos, ele... Todas as dúvidas... Muitas dúvidas que eu tinha, eu ligava pra ele. Inclusive o nome. Hora de Naná. Foi ele que deu. Carlinhos é... É muito presente. É. Todo projeto. Muito bacana. Valeu que te agradeço. Hã? Eu que te agradeço por estar sempre perto. Ah, não. Mas você sabe que a gente... As pessoas funcionam assim quando tem uma musa inspiradora, né? Quando tem alguém que inspira a gente a pensar, a fazer você... No teu aniversário. Tudo que eu venho falar pra você é você que inspira. É você que provoca isso nas pessoas. São as musas. As musas servem pra isso. Pra inspirar. Pra nos inspirar. Sempre. Então, olha. Um beijo. Vou aproveitar e te dar mais uma vez. É que é o meu legado da 40... Eu uso isso aqui pra todos os vídeos, sabe? Eu tinha um vídeo de parabéns. Ou acabo e termino com essa banderola. Que eu sou pegadíssimo com ela aqui. É, Linha. Beijo que entre. Obrigada, amor. A gente aposta junto, né? Tamo junto. A gente pega na sua casa, tá? Sempre. Vou gritar a vinheta bem alto. Daqui a pouco a gente volta. É uma vinheta, Linha. Como é que eu saio? Aqui. Não. Não sei, amor. Porque eu não sei tirar. Porque eu não tenho como tirar. Mostra que eu vou abandonar. Eu vou sair da live, então. Será? Não. Acho que eu não sei se eu estou abandonando. Não saiu. Achou? Não, não saiu, não. Foi. Ai, Jesus. Peraí. Ai. Aqui. A gente veio só se despedir de vocês. A gente te ama. A gente te ama. Eu tenho. Ai, eu queria. Ai, Jesus. Você tem muito aqui, cara. Meus amores da minha vida. Ai, que delícia esse encontro. Eu não posso botar minha língua de fora. Porque eu vou colocar vinho. De tanto vinho também. Eu não. A gente te ama. A gente tá ao vivo. É. Olha o Tiaguinho falando. Marcinha, te amo. Olha o Tiaguinho, Marcinha. Você tá fazendo falta aqui com a gente. Mas amanhã eu acho que eu quero ver você. você é muito kamikaze você chamou a gente você aceitou e falou claro que eu aceitei, eu vou aceitar vocês por causa da minha vida a gente é loucura de amor é beijo amam vocês amamos vocês que tem que sair que eu não sei tirar vai tirar a gente eu sei tirar a gente tem a tela maior beijo a gente também não sabe sair não sair não é a gente só ia a Jo sabe a Jo sabe a Jo sabe sair a Jo sabe beijo amam linda será que elas conseguiram gente ai como eu amo minhas amigas elas me divertem é incrível o Thiago tá aqui Thiago vem vem será que vem elas não conseguem ah saiu deixa eu ver se ele vai entrar cara o Thiago me mandou um vídeo ontem que ele tá cantando muito coisa mais linda desse mundo não sei se ele vai conseguir entrar se ele pode se ele tá de cueca se ele tá como é que ele tá Renan amor nossa não veio tomar café na minha casa até hoje hein Renan puxado isso eu tô aguardando o Thiago mas eu não sei se ele quer entrar e gente vai encerrar lá quer dizer se acabar eu começo outra tá porque a última a gente tá merecendo ficar mais um pouco deixa eu ver duas horas de naná Thiago se você quer entrar ou não não tem problema nenhum se você não puder mas se quiser dar um tchau é minha última live você vai ser bem-vindo tá amor só me sinaliza se você não quiser também eu não chamo deixa eu ver pois é já era pra tá o já era pra tá gente os negocinhos lá os minutinhos tipo acabando mas não tá encerrando o Instagram também semana passada também o Instagram não encerrou em uma hora o Instagram foi fofo comigo achei será que ele vai ser fofo hoje também tô achando tô achando que essa live não vai ser interrompida em uma hora talvez uma hora e meia me deram meia hora de lambuja ia ser incrível que daí eu não preciso encerrar é então meu filho você quer entrar é quer entrar assim vou te chamar ai peraí aí tem de ligar a TV então o o Instagram já passou uma hora filho mas o que que tá acontecendo nada eles não estão aqui chama o meu príncipe o Tiago tá falando seu padrinho ó tanta gente bacana o Tiaguinho meu amor eu vi lá o Johnny queria mandar um beijo pra todo mundo tanta gente Marcinha tanta gente legal que entrou aí foi seu último dia é e você tá feliz com seu último tá muito feliz com seus amigos com as pessoas com meus amigos novos com meus amigos virtuais que eu não conheço é o Tom cortou o cabelo aliás hoje eu já vou ter uma falhadinha ah dá um mudado também né porque de vez que eu andava cansada eu fiz aqui acho que é moda né entrando na moda então o que que vocês querem vou cantar alguma coisa aí então canta Tom o teu padrinho tá falando pra você cantar Luciano seu gostoso lindo toda vida pensei em cantar uma do meu pai mesmo que já tá decorada a gente mais fácil né casa tá ouvindo bem tô você diz que não me reconhece que não sou o mesmo de ontem que tudo que eu faço ou falo não te satisfaz mas não percebe que estou vivendo cada segundo que você como se fosse uma eternidade que eu sou o móvel e solto no curacão qualquer calmaria me dá solitão sou o móvel e solto no curacão qualquer calmaria me dá na última vez que troquei meu nome por um outro nome que não lembro mais tinha certeza tinha certeza que ninguém poderia me encontrar mas que ironia minha própria vida me trouxe de volta ao ponto de partida como se eu nunca tivesse saído de lá sou o móvel e solto no curacão qualquer calmaria me dá solitão sou o móvel e solto no curacão qualquer calmaria me dá quando a âncora do meu navio encosta no fundo no chão imediatamente se acende um pavio e detona-se minha explosão e me ativa, me lança pra longe pra outros lugares pra novos presentes ninguém me sente somente eu posso saber o que me faz feliz sou o móvel e solto no curacão qualquer calmaria me dá os coritão sou o móvel e solto no curacão qualquer calmaria me dá ouh 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 ou Coisa linda! Rolou o som? Tá bom? Ótimo! Deu super certo! Que bom! Tá lindo! E aí? O que mais vocês querem? Tem mais? O Instagram não cortou! Tô vendo que Gilda tá aí! Gilda! Tô morrendo de saudade de você, Gilda! Você é tão vizinha! A gente podia tomar um café! Tiago, você vai entrar ou não vai entrar? Eu quero saber se você... O Tiago falou que a internet dele tá ruim! Ele falou assim que ele tá na fazenda e que a internet dele tá ruim! Ah, tá! Mas meu padrinho, eu te amo! Morrendo de saudade de tu! A Marcinha te aplaudindo! Marcinha! Gilda mandou um coraçãozinho! Vem tomar café comigo, Gilda! Canta aquela da casa da Marcinha! O Luciano tá pedindo! Ah, mas aquela é nova! Será que pode dar spoiler? Não pode! Eu acho que ainda não! Acho que ainda... Morando de guardar mais um pouco! Marcinha! A Marcinha que autoriza se pode dar ou não pode dar spoiler! Acho que não, né, Marcinha? Melhor não! O que mais? Né, te picotando! Tá bom, Ti! Não tem problema nenhum! A gente te ama! A gente te ama sempre! Então vou... Canta uma! Canta uma! Do projeto do samba! O Tiago tá falando aqui! Ah, a Marcinha falou que pode! Não, mas a Marcinha bebeu! Acho melhor não cantar, não! Canta um pedacinho, Tom! Canta um pedacinho! Marcinha deixou, a Gilda falou! É o seguinte, eu vou falar, então! Ele vai tocar um pedacinho só, não precisa tocar ela inteira! Toca uma vez só! Da música que a Marcinha e a Martinalha escolheram, que vai estar no próximo disco da Martinalha, que é do Tom! Ele fez uma música, a Martinalha e a Marcinha adoraram e colocaram, vão colocar no próximo disco dela! Então, como é que é o nome da música, Marcinha? Como é que é o nome da música? Você que escolheu o nome! Sou assim até mudar! Sou assim até mudar! É linda, eu amo! Você vai tocar em samba, filho? Ou vai tocar em... Tiago, escuta essa música, que linda! Você vai virar! Você vai gravar! É só do Tom! Veja bem, não deixa assim Sei que errei, não foi legal Dessa vez não volta mais As lembranças não nos trazem paz Das memórias que guardou Nada nos aproximou Nem sequer realizei O que eu sempre preparei Eu te amo sem pensar Mesmo sem poder voltar Quero tudo por você Sou assim até mudar Logo após eu entender E pra sempre celebrar Que o que eu sinto ao te ver Nenhum outro pode dar Eu te amo sem pensar Mesmo sem poder voltar Quero tudo por você Sou assim até mudar Logo após eu entender E pra sempre celebrar E pra sempre celebrar Que o que eu sinto ao te ver Nenhum outro pode dar Eu juro Te amar aonde for Eu juro Te prometo ser o seu amor Eu juro Te amar aonde for Eu juro Faz rapidinho em samba Só pra ver como é que vai ficar Eu tô chorando, ó Você me emociona muito, meu filho Eu sou muito grata de ser sua mãe Eu que sou grato de ser seu filho É um homem mesmo Eu não posso te ouvir que eu choro Faz isso só pra Só pra, ó Amacinhamos Ó, Tiago Deixa bem, não deixa assim Sei que não foi legal Dessa vez não volta mais As lembranças não nos trazem de paz Das memórias que guardou Nada nos aproximou Nem sequer realizei O que eu sempre preparei Eu te amo sem pensar Mesmo sem poder voltar Quero tudo por você Sou assim até mudar Moro após eu entender E pra sempre celebrar E pra sempre celebrar E pra sempre celebrar Que o que eu sinto ao te ver Nenhum outro pode dar Eu te amo sem pensar Mesmo sem poder voltar Quero tudo por você Sou assim até mudar Logo após eu entender E pra sempre celebrar Que o que eu sinto ao te ver Nenhum outro pode dar Eu juro Te amar aonde for Eu juro Te prometo ser o seu amor Eu juro Te amar aonde for Eu juro E a minha felicidade imensa Acho que eu não tenho palavras Pra dizer o que é a matinalha Gravar mais uma música minha É tipo mais um sonho se realizando É muita gratidão É muito assim Eu nem sei o que é ainda Ainda não bateu O que é isso gente Fico muito feliz mesmo Muito feliz É a realização de um sonho É Seu lindo E que bom De volta que vocês gostaram Bom Estou feliz demais Por estar aqui Aí nessa sua última live Eu acho que Eu e todo mundo Tem que te agradecer Porque Esse momento pandêmico aí Realmente é muito difícil É chato A gente viver Muitas vezes A gente não sabe ficar em casa Sozinho Então é muito importante A gente olhar pra dentro Olhar Pra nossa parte Que fala mais alto Assim Essa música Também veio Nesses momentos De grito Assim Então Acho que tudo É meio conectado Só pra gente Realmente lembrar Da nossa essência De olhar pra dentro E de sempre deixar Os ouvidos abertos Que nem o Gianni falou Eu acho que é importante A gente sempre Tá ligado No que tá acontecendo E Ir junto Sabe Caminhar junto E mãe Eu te amo Parabéns Pela sua última E linda live 40 lives Incríveis Que você fez Você me orgulha Todo dia Seu filho te ama muito E até daqui a pouco Pra gente jantar junto Que eu já tô com fome Tá bom Eu também te amo muito Muito, muito Você tem que sair Porque eu não sei te tirar Tá Eu nunca vou te tirar De nada, inclusive Tem coragem Gente Muito obrigado Pelos comentários Eu Ao mesmo tempo Que eu tento ler Também Fico cantando Então às vezes Eu me pego cantando Porque eu quero ler Mas às vezes Agradecer a todo mundo Que gostou e tal E daqui a pouco Temos novas Novidades aí Que vai rolar Tá? Ah, é Vou sair Beijo Lindo Nossa senhora Como é que pode Fazer um filho desse, gente? Ai Ficou até sem ar Até dansei Léo Marcinha Curtiu Marcinha Sua música Marcinha Que deu o nome Pra música Ô gente O que que faz agora? Gilda 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 Você quer entrar Pra dar um oi? Entra, amor Fala assim Oi, gente Mostra como você é linda Essas coisas Não quer Deixa eu ver Deixa eu ver Se você fizer assim Eu vou te chamar Ah, seus lindos Ó, estão falando aqui Entra, Gilda Chorei tudo Chorei tudo, gente Tô tão mexida Eu acho Sabia? Ah, é As roupas da Gilda É uma loucura Né, gente? Muitos dos programas Foi ela que me vestiu Gilda Me dane Me botou lá Minhas roupinhas Incríveis Tô muito bem vestida Inclusive Hum, gente Eu também vou sentir falta Mas eu não vou sumir Tanto não Daqui a pouco eu apareço Um pouco Né? É Então Eu quero um beijo De todo mundo Luciano Vem me dar um beijo Tá de cueca, Lu? Vem, que seu corpite É incrível Gente, o Instagram Não me tirou Até agora Já passou Uma hora e vinte Tô privilegiada Arrasei Um beijo Um beijo de Angola Que lindo Um beijo pra você também Angola Leila Silvinha Chegou, Silvinha? Florêncio Ah, o Lu não quer ver Mamé Vem me dar um beijo Maitê Chegou, Maitê? Tava sentindo sua falta Liliane Oi, Maitê Eu quero comer o negócio Que você fez hoje Olha só A internet hoje Tá meio ruim Tá travando direto A sua live Eu só quero um beijo Eu tô muito feliz De estar aqui com você Eu adorei a sua ideia Das lives Foi muito gostoso Foi muito É muito bom Te ver Nesse lugar E também Recebendo todas As pessoas Coas novas Que você recebeu No seu coração A live começou Com uma relação De amor E eu acho Que ela caminhou Por esse caminho E hoje Ela tá encerrando Com esse caminho Também Porque eu acho Que são novas aberturas Que o seu coração Também pede E eu acho Que essa conexão Que você tem Com o seu coração É sempre lindo Né? E eu vou fazer Muitos bolos De chocolates Que daqui a pouco Eu tô chegando aí Você sabe, né? Eu sei Eu sei E tô muito feliz Tá todo mundo feliz Te esperando Te aguardando Com muito amor E carinho Muitos beijos Abraços Quando eu vou pra São Paulo Eu fico muito lá Na casa da mamé Eu só fico lá E eu tô indo pra São Paulo Agora dia 10 Que eu vou resolver Umas coisas lá E aí essa família linda Vai me receber Mais uma vez Que eu amo Linda E assim Muito bom Eu vi a Eugiane Falando com você Vi Eu esqueci Da fofinha Com a Malu A Malu Malu Com a mãe Muito fofa Né? É Eu acho Que todas Essas amizades Novas também Que vieram com você Nesse período Que também foi Alimentando a você E você foi Alimentando Tanto as pessoas Também, né? E você sempre alimenta a gente Né? Nossa Nossa rede de amizade Tem esse alimento Que é você sempre E eu sou muito feliz De ter você Como minha amiga Te amo Eu te amo muito Tá todo mundo feliz Que nós vamos nos ver Em breve E estamos te esperando Com muito amor e carinho Dá um beijo Nos teus filhos Que eu amo E no seu marido Também não mesmo Peraí que tem uma pessoa aqui Ó Deixa eu ver Oi, Moreno Te amo Oi, amor Ela veio ontem Aqui pra casa Delícia Já já é do ano Tá bom Então final de live Com muita luz E muito amor E muita canção Amém Temos que cantar Temos que cantar hoje ainda Vamos cantar Vamos Instagram não tira Tô adorando Tá Tá Muito beijo Você que tem que sair Que eu não sei tirar Tá Nem eu Mas vamos embora Aprenda Sai Ai, gente Tô tão mexida Ó Já tô descabelada Tá esquisito isso Mas vocês vão ter que me aguentar mais um pouco, tá? Ai Vem Vem me dar um beijo Silvio Eu tô emocionada Sim Uhul Amor Oi, linda da minha vida Você vai ter que me aguentar Tô com o maior prazer Deixa eu te falar Você viu o vídeo Você me mandou um vídeo semana passada Que eu postei hoje Ai, Xan Meu marido Nosso marido Tô chegando aí Alguém latindo Ah, meu afilhado tá latindo Feito um doido Gente, eu sou madrinha do cachorro dele Fala, amor O que aconteceu com o vídeo? Então Você postou? Eu postei Eu não sabia quem era Ah Ah, essa nova integrante da família Chica Que bonitinha Ela é tão fofinha, gente E ela parece com o Dudu, né? É igual, igual Parece filha dele Ah, um pouco Ô, Xan Eu tô chegando, hein, Xan Ela tá chegando, hein, Xan Olha que delícia Vai aumentar o casamento Ele chega em mim Mas conta Nada A Silvia me mandou um vídeo Semana passada De uma música Tal Dizendo que era a nossa cara E é a nossa cara Porque Ah, minha filha paulista Hoje tem máscara no rosto Sophie Você é a coisa mais linda Com máscara, sem máscara Qualquer coisa Que eu tenha É lindo É incrível Sua deusa Olha que delícia Saudade Tchau, não chega essa semana Mas eu tô chegando aí Dia 10 Oba Ansiosa Não quero nem saber Eu vou aglomerar Você faz A gente deixa A sua é radical O negócio de aglomeração Mas eu vou beijar a sua boca Não tô nem aí Vai beijar a minha boca Vai beijar a boca da minha mãe Vou beijar a boca de pau Amor Dos cachorros Ô Sil Então Você me mandou aquele vídeo Dizendo que era a nossa cara Eu amei E eu postei ele hoje Eu vi Alguém falou quem era Que eu não sabia quem era Alguém comentou Aí ela A cantora Veio No meu Instagram Chama Cyberspace Ignorante Não sabia quem era Aí eu sabia Aí quando ela veio No meu Instagram Eu coloquei embaixo Deusa A pessoa não fala inglês Não falei nada, né? Deusa também Falei Só botei Deusa E botei palminhas Meu amor Ela entrou e falou Naná Coração Gente, quem será ela? Você já pesquisou? Não, ela é Deusa, amor Já tô seguindo Gente, todo mundo Pode seguir Cyberspace Cyberspace Vou seguir também Eu postei Ela que me mandou o vídeo A Silvia Eu postei hoje Tá lá no meu Instagram É uma loucura Eu tô apaixonada pelo vídeo E por ela Que é fofa Ela tem uma voz maravilhosa, né? A voz é maravilhosa A música é incrível É o astral também Astral, astral, astral Puta, vídeo incrível Foda E Sil Te chamei pra você dar um beijo Que é a minha última live Que você veio Ó, meu amor Eu tô sabendo Tô sabendo Que é a última live Já falei que eu vou morrer de saudade Que eu tô com aperto no coração Porque a gente tem se visto Toda semana Através das lives, né? Mas que eu entendo também Se o seu coração Tá falando pra você Dar essa pausa Tenho certeza Que outras coisas Virão, né? E de repente A gente tem mais live daqui a pouco Não sabemos, né? Que bom E hoje eu não consegui entrar antes Porque como foi o aniversário do Gabriel Ele tá comemorando hoje Ele chamou quatro amigos aqui em casa Estão lá embaixo Ele não tinha visto ninguém ainda, né? Aí hoje ele chamou os quatro E estão bem na hora do bolo Enfim Foi isso que aconteceu Fala que eu mando um beijo enorme pra ele Tá ótimo Fala um palavrão qualquer Escolhe um palavrão Claro Vou falar e já sabe de quem é Aí o tia Naná falou Pá Manda Aí ele vai falar Ah tá Foi tia Naná mesmo Já entendi Assinado por ela Era tia que falava palavrão Desde que eles eram pequenos Só comigo podia falar palavrão Era maravilhoso Eu amo Lembro uma vez No aniversário dele Você mandou uma mensagem bem linda Aí ele falou Gente, o que você fez com a Naná? Porque não tinha um palavrão na mensagem Mas esse ano eu mandei pra ele uma mensagem E botei um palavrãozinho no final Ah Então aí ele foi assinado Tudo bem Ele nem desconfiou Te amo, tá? Tô chegando aí Tem que sair Que eu não sei tirar Gente, então Palavrão Meu filho também não falava palavrão E eu sempre gostei de falar palavrão Em horas certas, né? Em horas incríveis E aí eu ensinei meu filho a falar palavrão Fábio Eu tô chegando dia 10 aí, tá? Aí Aí eu ensinei meu filho a falar palavrão Em três situações Em jogo de futebol Que podia, tava liberado Quando ele machucava Que doía muito Alguma coisa Falava Fala um palavrão Vai aliviar Qual que era o terceiro? Esqueci a terceira situação Vou lembrar já já E conto pra vocês Vamos lá, pessoal Quem mais Quem mais está aí? Luciano não quis entrar, né? Bibancos quer vir dar um beijo? Na minha última live É um beijinho só, amor Amor Por que que é a última live? Eu tô por fora Quarenta Quarentena Acabou Eu fiz a quarentena Geminiana É assim Tem muita coisa Muita coisa acontecendo Você tá muito gata Tá muito gata A luz tá dando uma força Não, tá muito gata Tá muito gata Vai por mim Eu tô uma bosta, irmã Mas você tá gata Tô com muita saudade Eu não falo palavrão nenhum Eu escrevi uns caralhos Umas coisas pra todas Tuas amigas loucas Lindas Maravilhosas Olha, Naná Eu não vou atrapalhar essa porra Mas eu amo muito você É muito legal Foi muito legal Você fazendo isso Conversando com as pessoas Foi legal Tem umas coisas da quarentena Que vão ficar Que foram legais Por incrível que possa parecer E essa é uma delas Meu amor Eu amo a minha Geminiana Amada, louca Faz live Tira live Vem pra São Paulo Eu vou ficar aí uns 10 dias Ai, que delícia Tempo dia 10 Na Silvia ou na Mamé? Eu vou ficar na Mamé Mas a Mamé não tá A Mamé tá na praia Ah, ótimo Aí a gente domina aquela casa Vamos dar umas festas No condomínio Vamos quebrar tudo Então eu vou ficar sozinha Do dia 10 pro dia 15 Aí ela chega dia 15 Tá Mas tem um final de semana Pra gente pirar Silvia vai pirar comigo Tá bom Tá bom Tá bom Te amo Te amo Um beijo Um beijo E eu sei Peraí E eu tenho que ter Não Peraí É a gente que chegou Saiu Ai, gente Tá rápida Essa live Tá engraçada Hein, gente Vem me dar um beijo Maite Maiteu Estrepou em cima da árvore Tá lá no post dela Tava toda gostosona Adorei Adorei você na árvore Amor Arrasou na árvore Estava colhendo o que? Trepou na árvore Pra colher o que? Amor Jabuticada É o que temos pra colher aqui Jabuticada O que você tentou falar Na minha última live? Vai ser? Você acha mesmo Que vai ser a última? Vai Vai comentar pra você fazer mais? Acha? Não Você vai fazer alguma outra coisa Não Daqui a pouco eu volto Com alguma outra coisa É, tem que ficar quieta, né? Então eu vou ficar quieta Não vou nem contar Não posso falar Gente É o seguinte Quero te dizer da sua live Que foi incrível Você arrasou, meu amor Como sempre Você nasceu pra isso É Estou esperando Esse seu novo projeto aí Quero que você mostre logo Isso aí pra gente Amor, você tá nele Você tá louca? Você que vai me ajudar Estou louca Esperando Você que vai fazer Olha, tô chegando em São Paulo Dia 10, hein? Você se prepara aí Porque a gente vai se encontrar Em algum momento É Ou você vem trepar Na Jabuticada comigo Ou eu vou trepar Na África contigo Tá Eu trepar Na Jabuticada comigo Aí, ó Todo mundo Vai ter Ela vai achar, né? Que eu fico falando Essas coisas Mas você não vale nada Você não vale nada Você não sabe Cada mensagem Que ela me acorda De manhã Meu amor Te amo Vamos botar esses projetos Logo aí pra frente Pra mostrar aí pra galera Tá bom? Te amo também Beijo Sei que tem que sair Deixa eu ver Como é que sai Essa porra aqui agora, gente? Sei Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Que eu vou me achar Ah, não Virei, ó Virei a câmera Pera aí Quem que tá bêbada na live, gente? Quem que tá bêbada? Adoro Gente Vanessa Entrou bêbada na live errada Adorei, amor Acertou Tá todo mundo bêbado aqui Eu também tô Tô entendendo nada Adorei Vanessa Arrasa Ai, gente Adorei Uma pessoa entrou bêbada aqui Não tá entendendo nada Deixa ela Eu tô adorando isso Muito bom Brenda vai entrar hoje? Não Todo dia que eu te chamo Você não entra, Brenda Então Eu queria chamar As pessoas que nunca entraram Se eu quer entrar Minha prima Seu marido veio Semana passada Tô aqui olhando as pessoas Ai Janete Janete, quer entrar? Janete Eu te chamo Veríssimo Veríssimo Eu te chamei Não vai atender? Tô te chamando Veríssimo Ah, Florencia Coisa linda Na sua live pode ser tipo cinema Cinema, cinema Cinema mudo Só olhar pra você é bom Ah, que coisa mais fofa Adorei Um beijo pra você, querido Veríssimo não quer entrar Tá bom A Brenda falou Gente, e o Instagram que não me cortou até agora? A gente já tá em mole 40 Incrível, né? Por que que ele tá me dando esse mole? Será que que é a última? Incrível Ô gente É assim Quem quiser entrar Tem que solicitar Porque eu tô vendo muita gente aqui Mas eu não tô vendo solicitação Então aí eu não chamo Porque eu não sei se a pessoa quer entrar Entendeu? Naná Esperança Programação 24 horas de naná Não Ninguém vai me aguentar 24 horas Eu tenho o amor Né? Tem outras coisas também Que eu não sou só isso Que vocês estão vendo Gente, o Insta não derrubou Doido, né? Thaís, vem me dar um beijo Thaís De última live Thaís, a gente fez um podcast tão lindo A Thaís com esse projeto de amizade, né? Vai falando Vai que eu sei que você gosta de espirrar Gente É uma alergia Que eu adquiri nessa pandemia Que eu nunca tive Tá puxado Tá esquisito Logo, logo você consegue espirrar Aqui em casa também O pessoal adora espirrar E aí espirro Tipo O Thaís E aí? E o nosso podcast Foi incrível, né? Todo mundo amou Amou Nossa Vários elogios Mas também Eu sabia que não ia ser diferente Você consegue assim Filosofar super bem Na conversa Eu amei Eu nunca tinha visto isso Foi você que me ensinou Sabia? De podcast, assim? Nunca conversei assim Foi você que me ensinou Ai, que legal É, ué Ai, que delícia Bom saber Mas foi meu primeiro podcast também Que eu fiz, assim Sobre esses temas mais filosóficos, né? Porque eu falo mais de coisas técnicas De profissão, de cultura E aí mais filosófica Eu sempre quis fazer Porque eu amo conversar Eu falo que assim Eu tô juntando útil ao agradável Porque eu sempre adorei conversar E aí, trabalhando com isso É um negócio que Eu descobri sem querer também, né? Porque eu fiz publicidade Nem sabia que Rolava fazer isso Então eu amei Foi bem legal Tô adorando Ai, que bom Não dá pra ouvir o que saiu agora Ontem, né? Ah, sim Nossa, você vai amar Saiu ontem Com a Erika Otmeyer Ela é atriz Ótimo E terapeuta também Então ela tem umas conversas bem legais E... Ai, obrigada Por ter aceitado participar aqui Olha Amei Adorei ter aceitado Muito Ai, que legal E eu tava fazendo as contas aqui Essa é a quarta vez que eu tô entrando na live Então 4 de 40 Numerologia Você é meus 10% Eu sou 10% Ah, delícia Delícia de live Amo a minha mãe Vira, mexe, assiste também Cadê sua mãe, Thaís? Eu acho que ela tá Ela acabou de limpar aqui a casa Eu acho que ela não vai querer entrar Mas deixa eu perguntar pra ela Não vai, né? É Mas ela se adora Quer tentar? Fala, mãe Vem cá É, vamos ver Vamos ver E... Mas, nossa Amei Essa live E eu não queria que fosse um tchau Porque a gente tem muito pra conversar Muitos projetos pra fazer A gente vai fazer É Tem muita coisa É E aí essas coisas de amizade Assim Eu tenho umas Umas ideias Peraí que eu tô Tô chegando Tô chegando lá É Maria do Carmo Vou até faltar uma Deixa eu ver Ih, acabou Tá saindo do banho Deixa eu ver aqui Tá sem toalha? Vou falar com você Tá sem toalha Peraí que ela vai colocar uma brusinha Vem nua Vai fazer sucesso Ok Oiê Tá cheirazinha Cheirazinha Não, vou entrar no banheiro agora Ah, no chuveiro agora Tudo bem? Muito bem, querida Menina Eu falo pra Thaís Nossa, a Naná é uma pessoa maravilhosa Uma pessoa que tem uma alma excelente Uma alma brilhante Você passa uma energia muito boa, Naná Muito boa mesmo Maria do Carmo Você é ímpar A sua filha me salva tanto Queria agradecer É E me salva muito também É, eu imagino Me salva muito também Porque na hora que eu tô perdida Eu ligo pra ela Me ajuda Ela tá sempre ali Daná Que legal Que maravilha E você, parabéns Nossa, você passa uma energia muito boa Uma alma, olha, brilhante Você é ímpar Parabéns, Naná Desde a primeira vez que eu vi Você foi Thaís, a Naná é ótima Puxa vida De desconhecer Principalmente A sua carinha é uma delícia Ai, não É que eu também Eu sou Eu sou neurótica por sol Tomei sol o dia todo Agora eu vou Vou entrar no banho Eu também só adoro sol Adoro É, olha Me permite uma energia muito boa É o meu dia a ser fã Viu? Ah, ela é da minha Adorei sua mãe Querida Ai, linda Você é muito fofa Parabéns Tchau, tchau Bom pra você, tá? Bom pra você também Tchau, tchau Tchau Ah, muito legal, Naná Eu entendi tudo de onde você veio Já entendi É, e como a gente se conectou também Semelhante atrás Semelhante É isso aí Sim, dona Obrigada por tudo, tá? Imagina Eu que agradeço Você sabe que você Transformou muito a minha vida também E conversaremos mais aí Daqui a pouco eu tô ali em São Paulo Da 10 eu tô chegando Vamos tomar um café A gente tá Vamos Combinadíssimo Beijo Tchau, tchau Beijo Gente, eu tô bêbada Acabei uma garrava de vinho Com essa live em mesa E eu não tô conseguindo sair, né? Ok Vamos lá Eveline Gente Alguém já saiu pra fazer xixi? Quero saber isso Quanto tempo a gente tá aqui já? Uma hora e cinquenta, tá? Oi Ei, querida Como você tá? Oi, tá? Bom 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 isso por tudo. Tô bem. Já estou tendo mais segurança pra sair de casa um pouquinho. Que bom. Mas assim, sem muito juntar, né? Eu tô indo mais assim fazer caminhadas na praia, que aí eu vou sozinha, dou uma respirada. Muito bom. Que bom. Então tá, meu amor. A gente vai se ver em breve. Ai, se Deus quiser. Não nos abandone. Não nos abandone. Nunca. A gente fala assim, mas a gente entende. É necessário. Uma pausa. Tá bom. Fica bem. Se cuida. Você também. Beijo, Ana. Beijo, linda. Beijo. Dani, quer entrar, Dani? Dani, quer entrar, Dani? Eu ia botar um colírio aqui, peraí. Vem, Ana, vem, Ana Luísa. Vem dar tchau rapidinho pra gente. Oi! 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 Tudo bem? E aí, linda? Já tá chorando de novo? Hã? Já está chorando de novo? Não, mas agora eu tô passando o colírio. Ah, achei que era choro. Porque eu tô de lente e a lente já tá começando a embaçar. Embaçar não, mas fica esquisito. Tá bom, vou esperar um pouquinho pra você terminar. Como você tá? Ai, Naná, agora estou tentando me adaptar à rotina. Tá difícil. Tá difícil? Tá muito difícil. Por quê? Como tá a sua rotina? Não, assim... É porque, na verdade, eu fiquei muito tempo parada. Então, agora pra voltar, eu estou sentindo muito. Assim, é porque eu tenho... Eu sempre tive uma disciplina pra estudar, só que aí veio passado uma greve de quatro meses, aí veio esse ano, essa pandemia, e eu tô, assim, muito perdida. Você é adaptação. Tomara. Tomara. Insiste. Já, já vai. Não, eu vim aqui... Eu pensei assim, gente, eu já entrei em todas as lives, não foi, não? Você bombou. Eu sou a sua fã. Não tem como. Eu dava três vezes. Então, eu queria mandar um beijo pra você dar tchau, despedida. Gente, eu quero te agradecer, Naná, por ter entrado na live umas 300 vezes. E, é, foi, eu espero ficar guardada no seu coração. Já tá. Que quando você estiver em algum lugar muito bom, que não seja nessa terra, que você lembre de mim, mesmo sendo essa troca virtual, que é gostosa, é diferente, às vezes eu fico só te olhando, assim, e pensando, nossa, essa, assim, todo mundo queria você como mãe aqui, não querendo te elogiar, porque você é humana, é, assim, como todo mundo, em primeiro lugar, depois que você é humana, você é uma famosa, você conseguiu, famosa sim, todo mundo aqui é seu fã, sua fã, seus amigos, são todos seus fãs, que eu sei. Eu tenho muitos amigos. Muitos amigos e irmãos. Pode ser? Pode. Eu queria falar que eu gosto muito de você, assim, eu aprendi, eu nunca, assim, essa simpatia que você demonstra com todo mundo, isso vem de você, eu penso que é da sua natureza humana, e isso é muito bom, você consegue conquistar as pessoas com um simples olhar, assim, você olha pra gente e tá conquistando. E eu fiz aqui na minha unha uma coisa que eu vou te mostrar, eu vou virar aqui. Espero que você não perca isso nunca na sua vida, por onde você for, aonde você for, que você carregue isso. Pera aí. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Eu não sei se tá dando pra ler. Ih, tá embaçado. É fêmea. É fêmea, ele tá embaçado. Tá bom? Tá bom. Eu fiz assim, é comum, mas eu que eu quero que você leve pra onde você for, com quem você estiver. E como você é uma pessoa muito simpática, você consegue trazer só, assim, a maioria das pessoas boas pra dentro de você, assim, internamente e externamente. Olha, eu vou seguir seu conselho, eu vou deixar meu cabelo crescer e depois eu quero te mostrar. Eu já tive um cabelão, mas olha aqui, tá crescendo. Juba linda, adorei. Juba linda. Ai, juba, então. Toda vez que eu vou lavar minha juba de leão, eu falo juba de leão, porque eu tenho muito cabelo, olha aqui. Graças a Deus, sua saúde. Graças a Deus. Sim, um beijo. Fica com Deus. Muito, muito obrigada, tá? De coração. Pra você também, tá linda. Tchau. Beijo. 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 Você que tem que sair, que eu não sei tirar. Gente. Então, acabou, né, gente? Acabou? Eu chamei o meu amorzinho da minha vida. Que homem lindo, gente. Eu não podia deixar de passar na sua calçada. Tem a calçada da fama, tem a calçada da nanã. Amor, gente, olha aqui, homem lindo. Pode ficar em silêncio. Deixa eu ver. Olha, você tá tão lindo, amor. Eu te amo. Nossa, eu te amo muito. Eu tô aqui em BH, vim visitar minha mãe, você sabe disso. Mas aí começou a última live e aí eu resolvi entrar só pra te dar um beijo e falar o quanto você é especial pra mim. E você? E não, eu te amei. Eu tô emotivo hoje, então... Eu sei. Amor, eu tô mexida, eu tô emotiva e já tô bêbada. Então, pensa. Você já me conhece tudo isso. Já me viu em várias partes. Você vem quando? Segunda? Eu volto segunda. Tá? Lu, como é bom a gente ser amigo. É, eu sei. Tanta coisa, né? Que a gente já se acompanha e... Muita coisa. Muita história junto. É. E muita salvação, né? E muitos momentos lindos, né? Muitos momentos divertidíssimos, momentos de muita profundidade, né? Na relação, assim, de confiança. Eu acho que isso é muito legal. Se tem alguém que você confie, que você possa pular sem, sei lá, sem saber que tem uma rede ali, mas que tem uma pessoa que vai te segurar. Isso é muito legal. E você é a minha rede. É uma das minhas redes. É, eu sei. Que eu pulo com segurança. Eu sei. E eu te amo. E... Sei lá. Vamos se ver muito. Ó, só pra vocês saberem. Quando eu conheci o Carlinho... O Carlinho tava falando assim, seus lindos e tal. Por isso que eu tô lendo e tô falando dele. Quando eu conheci o Luciano... Gente, eu nunca ia apaixonada por ele. Lu, se lembra? Eu não era apaixonada por você. E aí teve uma história. Teve uma vez... A gente ficou muito amigo e tal. Ok. Não rolou nada. Mas eu... Mas teve uma história. Teve um dia... Eu vou contar, foda. Teve um dia que eu tava muito mal. Eu devia ter uns 19 anos. E tinha um restaurante aqui no Rio chamado Mistura Fina. Eu tava lá jantando sozinha. Fui lá e tal. Aí ele me... Era um sábado à noite. Ele me ligou. E aí, tá onde? Aí eu falei... Tô no Mistura Fina com quem? Eu falei sozinha. O que você tá fazendo aí? Eu falei... Tô jantando. Ele falou assim... Tô chegando em 15 minutos. Ele chegou lá. Te lembro. Você me resgatou. Aí você era sempre rodeada de muita gente. Muito amigo. Muito... Você era uma das agentes mais conhecidas. Você agenciava Cacau. Cláudio Abreu. Sei lá. Nossa Matar, que tava no auge. O seu escritório bombava. Malu Mader. E você era incrível. Então, assim... Você era a pessoa mais... Sei lá. Que era mais rodeada de pessoas bacanas. E incríveis. Enfim. Quando eu liguei pra você e você falou... Tô sozinha. Eu falei... Pô, tem alguma coisa errada aí. Vou tentar entender. Tava tudo errado, amor. Eu tava fudida aquele dia. E foi lindo a nossa história, né? Naquele dia a gente se conectou de vez, né? Eu nunca mais vou esquecer. E eu não tenho memória pra nada. Mas esse dia... Eu nunca mais vou esquecer. Porque eu realmente tava mal. Você chegou. Você me deu uma salvada. Aí você... Sei lá. Paguei a conta. Pagamos a conta. Vamos embora. Vamos dançar. Você me levou pra uma boate. Hipopótamos na época, né? Hipopótamos. Era bombado. Na praça. Dançamos a madrugada inteira. Saímos de lá. Quatro e meia da manhã. Você falou... Vamos dar um mergulho no mar. Quatro e meia da manhã. Não tinha esse perigo que era hoje, né? Não era tão bom. Não, não. E era dia de semana também, né? Era, sei lá, uma quarta filha. É. É. A gente entrou... A gente... Tirou a roupa, não. Ficou de cueca. Eu fiquei de calcinha e sutiã. Entramos no mar. Saímos. Eu tava com uma bota ali. Maravilhoso. Saímos de lá. Você me levou pra sua casa. Me botou no banho. Me botou na cama. No dia seguinte, você acordava... Você nem dormiu, eu acho. Você virou. Você acordava às vezes pra trabalhar. É. Você deixou uma bandeja de café da manhã e foi trabalhar. Eu falei... Gente, o que aconteceu com esse ano? Eu fiquei apaixonada. Eu falei... Pelo amor de Deus. Para sempre. E eu nunca mais vou esquecer disso. E sou apaixonada por você até hoje. Começou ali. Mas você manteve... Durante esses anos todos... Todo esse cuidado. Todo esse amor. Todo esse carinho. E isso é amizade. E você é meu amigo pra caralho mesmo. Obrigada. Eu te amo. E adorei estar aqui. Tá? Registrei meu nome na calçada da Naná. E a mão. Um beijo. Tchau. Dá um beijão só pra ir. Eu não sei sair. Como é que... Eu mando, eu mando. Agora, como é que eu... É um X? Tem um X, né? Deve ser. Ah, é. Saí. Te amo. Te amo. Um beijo. Ah, é muita história. Fiquei emocionada. Ele me salvou já muitas vezes, Lu. Muitas mesmo. Inclusive essa semana. Lindo. Gente, o Instagram... A bateria tá... É fraca. Vou apoiar aqui. Vou botar o negócio. Acabou de anunciar que minha bateria tá fraca. Peraí. E agora? Foi? Eu sou sensível, né? Sou sensível, mas eu tô um pouquinho... Também... Eu tô sensível, assim, tô. Tô. Tô, porque é a última, tal. Vou sentir saudade. Mas também eu bebi, né, gente? Aí, quando a gente bebe... O negócio... A gente fica tudo mais sensível. Meu filho tava com fome. Filho, vem comer. Tom, vem comer, filho. Tá pronto lá. Vai comendo. Não me espera, não. Eu tô aqui com o pessoal. Gente, olha só. Vamos começar a despedir, porque senão... Sei lá. A gente vai até amanhã. Então, você vai até amanhã. Vê a gente vai... Ah... Ah... E aí Vê a gente vai... E aí 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 Então, eu fiz uma pergunta Você tá aqui com o pessoal, Floresta? Deixa eu ver que pessoal que você tá aí Por que que acabou minha música? Deixa Oi, Naná Não, eu tava rindo Eu tô rindo com as suas histórias Aí você falou Eu tô aqui com o pessoal Vai comer, Tom Eu tô aqui rindo Olha, Naná Eu quero aqui também te agradecer Eu acho que todo mundo falou Que tinha que falar mesmo, né? E eu me lembro que eu entrei na sua live Na segunda semana E eu falei Trabalho com turismo Eu tinha falado do turismo E agora eu já tô retomando as atividades Já tô viajando Graças a Deus Os finais de semana a gente já Geralmente eu costumo mais viajar final de semana, né? Amanhã eu tô indo pra conservatória Pra visitar um teatro E visitar uma fazenda de café Uma fazenda histórica E quero aqui te agradecer E quero aqui te agradecer Porque esses finais de semana que eu fiquei sem trabalhar Praticamente em casa, né? E não saí pra nada E não saí pra nada também Eu fiz a quarentena Corretamente Quando houve a flexibilização Foi que eu comecei a sair Mas A minha quarentena Cumpri rigorosamente Fiquei quatro meses Sem sair de casa Recebendo tudo Delivery Enfim Ficando revoltado Vendo o pessoal na rua Sem respeitar também Como todo mundo E chegava os finais de semana Que eram os dias mais difíceis pra mim Porque como eu viajava muito Eu A minha rotina de trabalho Na área Sempre viajando Finais de semana Muito Era de quinta a domingo Num aeroporto Ou numa estrada Com o meu carro Viajava muito Então parou Então quando chegava os finais de semana Eram os dias mais difíceis pra mim Mas quando chegava Sete horas da noite Que era o horário da sua live Eu ficava grudadinho E assistindo E assim Foi muito bom Tenho que agradecer As histórias lindas Que a gente ouvia Histórias verdadeiras Histórias que Cada um tem A sua história O seu ponto de vista Cada um colocou A sua emoção Na sua live Isso foi muito bom Eu quero aqui te agradecer Por ter feito parte Dessas 40 lives E dessa sua primeira temporada Porque pra mim Não terminou Isso é uma primeira temporada Com certeza virão outras Fora de pandemia A gente não vai querer outras temporadas Com pandemia não Fora de pandemia Fora de pandemia Então Por isso que eu tô te falando A gente vai acabar isso logo Essa vacina vai chegar Verdade E a gente vai inventar Uma outra história aqui Pra gente se encontrar Com certeza Então um beijão Tá Naná Fica com Deus Obrigada viu Obrigado por tudo Eu ainda vou fazer uma viagem Que você vai resolver pra mim Ah ótimo Vai ser um prazer Eu quero estar junto Vambora Vambora Tá bom Beijão Fica com Deus você E que Oxum te abençoe Amém Beijão Beijo linda Tchau Eu saí daqui Peraí Como é que eu faço O xizinho aqui Aprende Eu também não sei Tá Gente do céu Gente Vamos nos despedir Né Quer entrar? Vou chamar então Queria entrar Ai meu Deus do céu Eu entrei É eu queria Eu já solicitei Mais 300 vezes Eu achei que eu não ia entrar Não Eu não vi você solicitando Lida Naná Querida Eu entrei mais Porque eu queria falar Uma coisa importante Quero falar uma coisa importante Você sabe quem é a Tassi Né a Tassiana Sim Ela tá com raiva de mim Eu tô querendo pedir desculpa A ela aqui Na live Tassi Desculpa Por eu ter falado mal Do Cuscuz de São Paulo É porque eu sou nordestina E eu acho o Cuscuz aqui Muito legítimo E ela ficou com raiva de mim Porque eu falei Eu fui muito preconceituosa Com o Cuscuz Com o Cuscuz paulista Nossa eu tô nervosa E ela ficou com raiva de mim E agora eu tô tipo Meu Deus do céu Eu preciso pedir desculpa a ela Ao vivo aqui Tassi Pelo amor de Deus Volta a falar comigo Ela Peraí Ela parou de falar com você Que você falou mal Do Cuscuz Sim Do Cuscuz paulista Sei Só porque Ela falou de onde amor? Natal Rio Grande do Norte Adoro Já veio aqui? Já Ai maravilhoso Amo minha casa Amo 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 Foi Foi uma viagem linda Que eu fiz aí Ah não Eu acho que era só isso mesmo Porque eu sou nervosa Não sei muito o que falar Eu sou muito tímida Deixa eu ver Cadê Tassi? Tassi Fala que você desculpa ela Tassi Cadê você? Será que a Tassi tá aí? Eu não sei Ela me bloqueou Eu tenho certeza que uma hora Ela vai ficar sabendo Ela tá aí Não é possível Tassi Desculpa ela Ela tá te pedindo desculpa Na live Olha que coisa linda Ela vai te desculpar Ai meu Deus Nona você tem muita luz Sério Muita luz Obrigada Por trazer paz A quarentena Sério Eu vou sair Que eu tô com vergonha Linda Fala Eu adorei você entrar Pra pedir desculpa Ai meu Arrasou amor Você arrasou Tá bom Beijão Espero Beijo Ai gente Que coisa boa Tassi Desculpa ela Tassi Ela não quis Ela não falou por mal Tenho certeza Vocês estão ouvindo música Vocês estão ouvindo música? É gente Eu podia ter pensado nisso A pessoa entrar A pessoa entrar pra pedir desculpa Pra outra pessoa Pedir perdão É bom Hoje uma amiga minha Uma amiga minha falou assim Uma amiga minha Falou assim Hoje Se você tiver chance Na sua live Fala pra mim Uma frase Eu falei Qual? Ela falou Como é que era a frase Gente Ai eu devia ter falado isso No começo da live Porque eu É O que O mais importante Do perdão É o que você faz Com ele Eu acho que era Mais ou menos isso E é verdade Porque você fala Eu perdoo Mas Como é que você Mostra que você Perdoou? De que maneira Você mostra Que você perdoou? É importante Eu faço questão De demonstrar O perdão Quando eu perdoo De verdade Ah, Érica Quando eu for pra aí Eu vou comer cuscuz Com a sua mãe Com a Severina Pode deixar Com certeza Eu aviso vocês Antes Eu vou comer cuscuz assim. Perdoar é libertador. É a melhor coisa do mundo. Gente! Acho que agora... Acho que agora minha live vai cair, talvez. Sabe que eu não tô conseguindo mais ver quem solicitou, não tô conseguindo mais chamar ninguém. Vamos lá. Tem alguém querendo pedir desculpa aqui. Vamos ver. Deixa eu ver. Quem é que tá querendo pedir desculpa? Andréia! Pois é, Andréia. Não entendi que até agora o Instagram não me tirou. Que tal? Já passou duas horas. Gente, já tem duas horas que eu tô aqui. Tá feio já isso. Não tô entendendo por que que meu negócio não... Não tô entendendo isso. Muito doido. Porque são 40, Andréia. Fiz quarentena já. Acabou. A Preta Gil ficou três horas, mas a Preta Gil é a Preta Gil, né, gente? É maravilhosa. Deusa da minha vida. Que eu amo. Gente, então, olha só. Eu vou jantar, que meu filho tá com fome. Eu também tô. Dequinha. Eu tenho que acabar, amor. Quarentena. Já fiz minha quarentena. Mas tem sua live aí pra compensar na madrugada, né, Deca? Andréia. Fala aí da sua live pras pessoas irem. Que elas também vão se divertir. Gente, é... Pois é. A minha não entendi por que que não caiu até agora. Ó, são nove e dezessete. Eu comecei às sete horas da noite. Hoje tem, Dequinha? Hoje tem a partir da meia-noite. Perfeito. Pois é, gente. Não tô mais conseguindo ver nada aqui. Já tem de ver lá. Eu sou. Você tá meiu até hoje. Hoje tem a GroupLim. Eu sou. Eu sou. É o Chris. Eu sou. Eu sou. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto